Preta da cor do pecado, meu, certo eu estou errado Hipnantiza com seu rebolado o sonho de um favelado Dono, não, 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 preta você tem o dom Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Não, tá suado já Já pedimos muito grito, muito grito, muito grito, muito grito É, pedi até muito grito, fazendo freestyle sabe que eu me habilito Só que o seu verso não é inovador Eu peço o grito porque sua vida agora vira um filme de terror Então, agora cê se ferra Um filme de terror que o reféu vai pra debaixo da terra Aê, porque você aqui é uma apenas atriz Debaixo da terra joga fazendinha feliz Aê, na moral de você dá dó Você rimando é mais chato do que a fazenda da Record Só que meu mano, cê sabe, cê é zoado Por isso eu vou rimando agora no improvisado Mano, é só isso que eu tenho pra te falar Cê sabe, depois vou te espancar E aí reféu, joga a mão pra cima, não vai me sincera 30 segundos, ref Uou, 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 uou Falou que depois vai me espancar, provou que cê decora Se fosse um insuficiente, eu tinha espancado agora Não conseguiu? Tudo bem, então entenda Chegando falando de terra, quer citar uns papo de fazenda Tá tudo bem moleque, é só entulho Não vem falar fazenda, cacoricó, só porque estamos em julho Cê sabe que isso daí não cola pra você Independentemente, agora eu vou desenvolver bem tranquila Não vai ter erro, cê é um burroca É terra, volta no tempo Com a ajuda de buraco, de minhoca Será que cê pegou? Não Esse é o momento, eu não falei do animal Eu quis dizer sobre o tempo Aí que é foda E veja bem, depois na sua vez cê vai dar uma resposta ridícula Somente porque te convém Vamo lá Barulho para as rimas de Mike Refel 1 a 0 Refel E aí, quebradinha Vem, 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 vem É o sítio mais pesado da tribo que incendei Isso é batalha, isso é batalha É o sítio mais bolado e um vagão mais racional Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Não vem, vão, 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 vão Aê, aê Falou de filme de terror, te dou um conselho Você já tá em escuridão e hoje fica preto o seu espelho Sabe por que eu falo isso? É sem ódio Por que você errou, apertou o controle e voltou pro mesmo episódio Então, tá suave, provoque seu otário Falando filme de terror, então veja, tá hilário Por que cê sabe pra matar você é necessário No América é brasileiro, horror core E a aldeia é o cenário Então, cê tá ligado Assim que tá Por que lembrei agora de falar onde o circo vai queimar O circo queima, mas eu sou eficaz O circo pode ser a alegria das crianças, mas é o sofrimento dos animais E aê, Mike, solta o beat do... Aquela energia, rapaz, eu adoro Bom, 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 bom Pode ir pra... Ei, 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 ei Esse é o reféu, agora ele treme na base O circo, a alegria das crianças decorada da minha primeira fase Aê, sinceramente no instrumental Filme de terror, se a soma é uma invocação do mal Aê, eu rimo aqui no instrumental Fazendo um freestyle que agora é fatal Esse trouxa aqui falou de cocoricó É o Júlio na gaita e o reféu no coral Aê, na moral, a rima é em brasa Pega a tinta coral e pode pintar sua casa Só que, meu mano, vou improvisar Falou de terra, da terra que cê vem Eu sou o avatar Aê, na moral, é poesia, é bela Falou de terra, vou chamar o Gugu pra cê voltar pra ela Terceiro O que cê achou? Tá meio paia, né mano? Vamos lá Barulho para cima de reféu Mike Aí, mano, cês tão tirando com a minha cara, hein, velho Aê, terceiro round que começa Vai que começa, mano Por causa de vocês, só vai começar o terceiro round quando todo mundo colocar a mão pra cima Eu vou olhar, eu vou conferir, hein, mano Aí, Bartô, Bartô Deixa eu ver, deixa eu ver Olha lá, os caras estão espertos, mano, vamos lá Solta lá, DJ Duda Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Cê podia voltar pra sua terra, vou falar pra tu Mas o reféu preferiu a banheira do Gugu Aê, rimando aqui no sapatinho Você foi pro programa, só pra ver o pintinho amarelinho Sem estresse, do nada lembrou o programa Prova agora aqui quem te conhece Então, ei, isso mesmo tá caô Você falou um bagulho e cê mesmo contrariou Não, não contrariei, para de ser otário E o seu freestyle, mano, você não é extraordinário Só que sua rima é escrota Você falou de programa, você só pega as garotas E você é os garoto, mas eu não acho escroto Tá suave e todo mundo faz o que quer, acha o ouro Em vocação do mal, cê já tá morto É o homem que andava torto, seu futuro hoje tá torto Nada a ver esse bagulho de torto Por isso que o reféu agora é escroto Eu sigo agora me inovando Sabe o que é torto? Esse dedo que cê vive apontando Sem caô, só fala da apontada torto Aquele na vida que sente dor Aê, mano, para improvisado Cê fala só dos dedos, pra você três apontado Na moral, sua rima é de escritório Pra você treinar a pontaria, você vive no mictório Aê, no improvisado, vive no mictório Terra onde cê não pode olhar pro lado É isso mesmo, mictório, o alvo sempre é sagrado Eu busco o meu alvo e você me já sentado Então, feijão com arroz Ele limpa sentado e com papel pra frente depois Aê, família Solta a palma aí se vocês quiserem, tá ligado? Não vou brigar em ninguém não Obrigado Botinhozinho chato, né, velho? Gritem pra um só Pra ver quem vai ser o segundo finalista da noite Barulho para as imagens Mike! Ooooooo! 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 Aê, mano, as vezes tá funcionando Pede você agora pra mim ter Tô caindo Barulho para Mike! Ooooooo! 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 Barulho para a Refeeeel! Ooooooo! Ooooooo! Mano, tá igual, velho Mãos pra Mike Quem gostou das rimas do Mike? Vamo lá Mãos pra Refeel Quem gostou das rimas do Refeel Conta, abaixa Mãos pro Mike Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamos pro Mike 99, Refel Quanto tinha que eu tinha falado? 80 e pouco pro Mike Então Refel, segundo finalista da noite Palmas no Mike, família Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola e desce, tira minha sanidade Que eu retribuo, tira no seu bagulho